Existe estudo no Brasil para desenvolvimento de vacina para esses vírus? Ou já existe vacina fora do Brasil? Já existe vacina para doença viral de ave? Existe vacina para polioma, existe uma vacina em curso para circovírus, se não me engano. Para borna eu não estou sabendo ainda e para épis não existe. Mas existe muito interesse ainda, principalmente em circovírus. Justamente até pelo impacto ambiental que ele tem ali na região da Austrália. Está dizimando grandes populações ali na região da Austrália, então sim existe pesquisa em relação à vacina. Mas comercialmente que eu saiba, a única que está disponível é a vacina para polioma vírus. Tem que ser aplicada anualmente, pouca gente utiliza. Mas a única vacina comercialmente disponível é a de polioma.